Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. O programa Momento Empreendedor está no ar. Eu sou Francisco Freitas, consultor internacional e diretor de Empreendedorismo Global na Câmara de Comércio Exterior de Campinas, região. E o meu perfil no Instagram, franciscofreitas.oficial. Antes de iniciarmos aqui o bate-papo com um convidado muito especial, eu gostaria de fazer um agradecimento às empresas, às entidades que nos apoiam. A Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, Francisco Freitas Group, SociBusiness International Corporation, há mais de 25 anos transformando empresas comuns em negócios globais e estilos cabeleireiros. Sua vida com muito mais estilo. Pessoal, e hoje nós temos um convidado de notória experiência, de enorme capacidade, até uma honra recebê-lo aqui em nosso programa. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês terem a noção do potencial do nosso convidado. Ele é engenheiro civil, foi reitor da PUC de Campinas, por duas gestões, fundador e diretor-geral da Metrocamp, Faculdades Integradas Metropolitanas de Campinas, foi secretário de obras do município de Campinas e membro do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Campinas. Uma grande honra receber o professor Eduardo José Pereira Coelho. Seja muito bem-vindo. Professor, permita-me chamá-lo de Eduardo Coelho. Muito obrigado, Francisco. Eu tenho uma grande satisfação de fazer parte do seu programa, Afinal, o momento empreendedor é tudo que a gente precisa no Brasil de hoje. Crescer, inovar, buscar novas soluções. Isso é o que você propõe e faz no seu programa. E acho bom que outras pessoas interajam e possam trazer também suas observações sobre o que nós vamos conversar, para que a gente possa enriquecer também o nosso conhecimento. É muito importante para nós, como engenheiros, pessoas que trabalham nessa área há muito tempo, encontrar o Brasil numa situação melhor, mais qualidade de vida, dando melhores condições para que todos possam ter uma vida digna. e, ao mesmo tempo, fazer com que as empresas e os empreendedores possam garantir espaços de trabalho para que as pessoas possam ter a sua vivência no mundo do trabalho. Empreender não é fácil. Muitas vezes, no Brasil, as pessoas não valorizam muito aqueles que empreendem, que constroem, que lutam, que produzem. Muitas vezes, a gente desvaloriza até essas pessoas. E nós estamos aqui para valorizá-las, para valorizar o que é novo, aquilo que deve ser perseguido em atendimento a grandes demandas de mudança no plano internacional, trazer para o Brasil e lutar para que o nosso país esteja sempre pari-passo com esse desenvolvimento internacional. Professor Eduardo Coelho, nós agradecemos, em nome de toda a diretoria da TV FIB, como eu relatei na apresentação, realmente é uma honra recebê-lo. E eu gostaria até de me dirigir para a audiência. Pessoal, vocês observaram a qualidade, a experiência do nosso convidado? Então, fiquem ligados. Eu até aproveito para agradecer a audiência pela presença e participação. Eduardo Coelho, o nosso programa é transmitido para mais de 60 cidades da região aqui de Bauru, uma importante região do estado de São Paulo. E é focado, basicamente, então, para os empreendedores. Eu gostaria, então, de começar aqui com uma pergunta. O que seria o Grupo ProUrb? E como que esse grupo, esse projeto, ele pode, assim, instigar, ser interessante para os empreendedores e os empresários, de uma forma geral? Olha, o Grupo ProUrb, ele é constituído por engenheiros, arquitetos, empresários, pessoas que querem o bem da cidade de Campinas e região. Afinal, nós trabalhamos, não apenas em Campinas, mas numa região metropolitana de 21 cidades em torno de Campinas. O Grupo ProUrb procura discutir propostas para o desenvolvimento da cidade. A gente discute a evolução da cidade, sua história, sua cultura, aquilo que ela pode oferecer para as pessoas de Campinas, seja em termos de trabalho, seja em termos de ideias, na sua articulação com a sociedade. São empresários e, vamos dizer, pessoas da área da construção civil, do empreendedorismo da construção civil, que se reúnem para discutir a cidade de Campinas. Quais são os seus problemas? Quais as soluções possíveis? Analisar soluções viáveis que possam estar sendo empreendidas em outras cidades do Brasil e do mundo. Por exemplo, uma cidade como Curitiba é uma cidade considerada a mais inteligente cidade do Brasil. Cidades como na Coreia do Sul, por exemplo. A sua capital é considerada uma das mais inteligentes e inovadoras cidades do mundo. Da mesma forma, nós podemos pensar no Brasil, em São José dos Campos, por exemplo, pela proximidade com o ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que forma pessoas da mais alta qualidade para a construção de aviões, e não apenas para isso, para discutir o futuro da aeronáutica, etc. Cidades como essa e como Campinas são cidades que têm universidades de prestígio dentro do seu território, cidades que têm uma capacidade de educação diferenciada, um atendimento à saúde diferenciado, e por isso são cidades que precisam ser analisadas com muita profundidade. Você sabe que numa cidade nós temos grupos que são mais privilegiados do ponto de vista social, socioeconômico, e grupos que, naturalmente, têm um menor poder aquisitivo. E nós temos que diminuir essas diferenças, dar àqueles que têm menos oportunidades dentro dessa evolução da cidade. Então, a gente discute planos diretores para a cidade de Campinas, novos empreendimentos na área de ciência e tecnologia para a cidade de Campinas, articulação dos institutos de pesquisa com as universidades em Campinas, com a prefeitura, e dessa forma a gente constrói algumas ideias novas para fazer com que a cidade possa atender uma grande demanda, afinal, uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes tem uma realidade muito complexa, diferenciada e que precisa de uma atenção especial. Se você parar de pensar sobre Campinas durante um mês, você retardou um processo de desenvolvimento por anos. Essa é a verdade. Então, você tem que discutir a cidade, tratar disso com os órgãos públicos, naturalmente, oferecer propostas, discutir legislação urbana com a Câmara Municipal, para que, dessa forma, a gente possa construir um arcabouço para um desenvolvimento equilibrado, harmônico, orgânico, para a nossa cidade. Eu fiz questão que você viesse ao nosso programa, Eduardo, porque os empresários, os empreendedores, nós temos um olhar, vamos dizer assim, bastante interessante em relação a Campinas. Se eu tiver errado, você até me corrija, por favor, mas parece-me que as 150 maiores empresas, elas estão na região metropolitana de Campinas. Isso procede, Eduardo? Não tem dúvida. Isso aí, você sabe que o Márcio, que é o nosso colega presidente do nosso CCER, que trabalha com o comércio exterior, tem articulação com essas grandes empresas multinacionais e com as grandes empresas nacionais que fazem comércio exterior, ou recebendo produtos ou exportando produtos. E ele tem levantado o potencial dessas centenas de empresas. Mas você sabe que, assim como as grandes empresas, as pequenas e médias empresas correspondem hoje a pelo menos 50% de toda a capacidade produtiva. Se você pensar no produto interno bruto, ele é gerado por grandes corporações, mas também por um conjunto muito grande de pequenas e médias empresas, que na sua totalidade, perfazem também o papel desenvolvido pelas grandes empresas. E a articulação entre esses dois sistemas, seja o sistema das pequenas e médias empresas com as grandes empresas, que faz com que se pensem em ideias e se realizem em serviços, trazendo essas ideias para o mundo real, com produtos reais que as pessoas possam se utilizar. Eduardo, só fazendo aqui uma referência, quando você citou o Márcio Ney, a CCCER, o Márcio Barbado, presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas Região, que é o CCCER, somente para que a nossa audiência possa se identificar. Muito bom. Eduardo, aqui o tempo voa, então, o tempo voa, ainda mais quando o convidado é bom, ainda o tempo passa mais rápido ainda. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas é muito rápido. na sequência, então, eu gostaria de continuar esse bate-papo com você e aí nós enfatizarmos, por exemplo, na prática, para esse empreendedor, para esse empresário que está, por exemplo, que não está em Campinas, ou na região de Campinas, como que ele poderia, de repente, se ele tem interesse de desenvolver os seus negócios nessa cidade, nessa região tão promissora? Aí, se você puder, então, comentar algo a esse respeito, com base no projeto, no grupo ProUrbe. Seria bastante interessante. Tudo bem? Ok. Está bem. Então, pessoal, vamos aqui para um rápido intervalo. Estou aqui conversando com o Eduardo, professor Eduardo Coelho. Fiquem ligados. Nós já retornamos. É rapidinho. Fib. Tudo o que o seu futuro precisa. Vem com tudo. Aulas práticas e teóricas 100% presenciais. Parcele seu curso e comece sem pagar mensalidade. Inscreva-se. Fibbauru.br Fib. Vem com tudo. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir. Chegar mais longe, acompanhando de perto cada detalhe. Em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LP NET é fibra ótica. É o presente e o futuro. Olá, pessoal. Estamos retornando com o programa Momento Empreendedor aqui na TV Fib. E hoje estamos conversando com o professor Eduardo Coelho. E antes de retornarmos, então, ao bate-papo com o professor Eduardo, eu gostaria de me dirigir aqui à audiência para dizer para todos vocês que o nosso programa Momento Empreendedor aqui na TV Fibb está sendo divulgado também na imprensa Mercosul, com tradução simultânea em países como Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Europa, Paraguai, Uruguai, México, República Dominicana, Coreia do Sul e Estados Unidos. E também gostaria de agora chamarmos o nosso consultor na área de negociações e vendas que está aqui conosco nessa segunda temporada com dicas valiosíssimas para que você possa negociar melhor. Márcio Miranda, agora com você. Seja bem-vindo. Olá, eu sou Márcio Miranda, consultor de vendas e negociação, e é um prazer estar com você que acompanha o programa Momento Empreendedor aqui da TV Fibb, que é conduzido brilhantemente pelo consultor internacional, Francisco Freitas. O Minuto do Sucesso com Márcio Miranda O negociador inexperiente acredita que se ele fizer uma grande concessão logo no início, ele vai acelerar a negociação, vai facilitar tudo e vai acabar fechando o negócio. Errado. Quando você faz uma concessão logo de cara, você está incentivando o outro lado a pedir novas concessões. Então a regrinha é bem simples. Demore um pouco, faça uma concessão pequena, demore mais ainda, faça uma concessão menor e você vai indo. A cada tempo, você faz uma concessão menor e demora um intervalo maior entre elas. E no final, para parar com as concessões, peça algo em troca. Só assim o outro lado vai parar de te pressionar. Nunca dê nada de graça, porque tudo que é dado de graça, ninguém valoriza. troque. Faça isso se o outro lado fizer aquilo. Concessão pode te ajudar a fechar o negócio ou pode atrapalhar. Você é que deve administrar o ritmo e o tamanho de cada concessão. Olá, Márcio. Muito obrigado pela sua participação. Pessoal, Márcio Miranda conosco aqui na segunda temporada com dicas valiosíssimas para que você possa, então, negociar com assertividade e, portanto, com lucratividade. Bom, retornando aqui ao nosso bate-papo, então, com o professor Eduardo Coelho. Professor Eduardo, antes do nosso break, então, eu gostaria de, agora, entrarmos um pouco mais nessa questão da prática, como que nós poderíamos, então, ajudarmos os empresários, os empreendedores, que não estão especificamente em Campinas e região, com base no projeto do Grupo ProUrbe? Bom, Francisco, eu acho que, em primeiro lugar, a cidade de Campinas é realmente uma referência na região metropolitana composta de 21 cidades. A cidade de Campinas tem 1,2 milhão de habitantes, mas a região como um todo passa de 2,5 milhões de habitantes nós temos grandes universidades, hospitais dos melhores, entre o Hospital da PUC e o Hospital das Clínicas da Unicamp e outros hospitais de rede privada. Nós temos institutos de pesquisa da melhor qualidade, tais como o Instituto Agronômico de Campinas, nós temos o pessoal do CPEM, que tem lá o nosso Laboratório de Luz, Sincroton, que analisa o espectro dos diversos materiais e faz uma nanopesquisa em cima desses materiais. A gente tem um material humano da melhor qualidade que é produzido pelas nossas universidades. Então, as empresas virem para cá podem vir com a certeza de encontrar material humano capaz de levar adiante os projetos da empresa. Em segundo lugar, a cidade de Campinas é uma cidade acolhedora. As empresas que vêm para cá vêm e participam da vida da cidade, são ouvidas na Câmara Municipal, conversam com o prefeito, há a possibilidade de que essas empresas ampliem os seus projetos, façam conexões nacionais e internacionais. Nós temos aqui o nosso CCR, que você já falou, que é a Câmara de Comércio Exterior da região de Campinas, que viabiliza conexões internacionais. Nós temos alguns incentivos fiscais que a Prefeitura de Campinas dá para aquelas empresas que querem vir ou para o centro da cidade ou para uma área de ciência e tecnologia que a cidade está desenvolvendo agora, que se chama PITS, que é um polo de desenvolvimento, de inovação e desenvolvimento sustentável, cujo objetivo é fazer com que empresas da área de ciência e tecnologia venham produzir aqui softwares, novas máquinas, equipamentos sofisticados na área de ciência e tecnologia, sempre visando uma interação do meio digital com as pessoas. Lá vai ser possível colocar as empresas, as empresas terão todo um parque tecnológico que elas vão ter contato entre as diversas empresas, entre si e delas, portanto, com a Prefeitura. É um polo que vai ser um projeto da Prefeitura de Campinas, foi agora aprovado na Câmara Municipal. Então, só isso já dá, num lugar que é muito próximo da Unicamp e da PUC, uma condição dessa empresa vir, contar com material humano da melhor qualidade e também com incentivos fiscais para implantar nesses polos a sua empresa dizendo, então, o seu desenvolvimento e a realização do seu projeto. E como você muito bem relatou, Eduardo, é muito importante também esse apoio, porque, até pela sua experiência, você também na área educacional, depois também como secretário de obras do município de Campinas, agora também como membro do Conselho de Desenvolvimento Urban de Campinas. Ou seja, para nós trafegarmos, vamos dizer assim, nessas diversas esferas, é muito importante também um apoio político, um apoio de quem realmente conhece, vamos dizer assim, os caminhos, Eduardo, para viabilizar com quem falar, quais os caminhos, enfim, para poder viabilizar esses investimentos, esses empresários ou empreendedores que queiram também desenvolver seus negócios numa região muito promissora como Campinas. Estou correto, Eduardo? É, sem dúvida. Quem vem para Campinas já recebe um pacote de possibilidades. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Campinas tem lá, entre os seus objetivos, acolher novos empresários, criar uma articulação deles entre si e com os que já existem na nossa região e com o mundo. temos Secretaria de Desenvolvimento. Temos Secretaria que apoia as empresas, existe um projeto que permite que as empresas tenham uma conexão fácil com Campinas, que vai lá no andar térreo da prefeitura, tem um espaço reservado só para as empresas, diferentemente dos cidadãos que têm uma outra área para ser atendidos. Então, as empresas em Campinas, elas vão dispor de uma qualidade institucional, de uma qualidade de mão de obra, de recursos humanos e, ao mesmo tempo, um plano de incentivos para se fixarem em Campinas. E isso é muito importante e, além desse diálogo permanente com a prefeitura e com as secretarias envolvidas com as questões empresariais. É, porque sempre comentamos, né, Eduardo? Não basta somente a boa vontade. Você precisa ter estratégias e falar com as pessoas certas que realmente possam levar você para um próximo nível. E, nesse sentido, Eduardo, a audiência está me perguntando aqui, Francisco, como que eu faço para contactar o professor Eduardo Coelho? Eduardo, você tem algum e-mail da sua secretaria? Sim, sim. Você poderia nos passar até para a nossa audiência? Claro, com muito prazer. Eu passo para você e todos os seus fãs, viu, Francisco? Muito obrigado. e-mail. O meu e-mail é ejpdipereiracoelho arroba terra.com.br e o meu celular é 19-997-75-2544. Estou à disposição. Naturalmente, quem quiser ter contato com a prefeitura, se quiser vir conversar com a gente, eu posso levar esse empresário, esse grupo de empresários para a secretária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, ela terá todo o prazer, todos os mecanismos para atrair e acolher essas empresas. É o que eu falei, o tempo, ele, ele, né, o tempo de TV, ele passa muito rápido. Então, eu gostaria que você já apresentasse as suas considerações finais, né, daquilo que você também poderia, até com base na sua experiência, você poderia transmitir para esse empreendedor e empresário, então, que está aqui acompanhando o nosso bate-papo e está motivado a desenvolver os seus negócios, até mesmo, né, de viabilizar, vamos dizer assim, os seus negócios, mesmo na região de Campinas. Uma orientação. Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Francisco, pelo convite. É muito importante participar de programas da qualidade do seu, porque aí a gente tem contato com muita gente que é admiradora sua e que, certamente, gostará de manter o contato com a gente também. Então, meu muito obrigado a você e pela atenção dos seus telespectadores. Em segundo lugar, eu queria dizer que o Brasil precisa mudar. é um país que precisa ter um novo projeto, um projeto voltado ao empreendedorismo. Nós já temos o SEFRAE, nós já temos outros organismos, tem no governo do estado de São Paulo também secretarias na área de ciência e tecnologia, de desenvolvimento e desenvolvimento econômico. E é muito importante fazer parte, também conhecer bem esses projetos e fazer parte deles, porque tem incentivos que são oferecidos por esses programas. No caso de Campinas, nós estamos aqui como uma cidade aberta a receber novos empreendedores, seja de que tipo for, sejam pequenos, médios ou grandes empreendedores. sempre haverá um espaço. A nossa Associação Comercial e Industrial de Campinas, o nosso pessoal do SENAI, do SESC, o pessoal da FIESP, do SIESP, que congrega milhares de empresas na nossa região, o SIESP pode ser um elemento que congregue essas empresas, se vierem para cá, logo podem aderir como associados ao SIESP e, portanto, vão ter um conjunto de recomendações, de dicas, de oportunidades para levar à frente o seu negócio. Então, o Brasil precisa dar às pessoas a condição de empreender, de serem entendidas nessa sua habilidade, ao mesmo tempo de vontade, de inovar, de empreender, de criar e oferecer novas oportunidades. O mundo está aí. A cada dia que passa, mais e mais, evolui a ciência, a tecnologia em todos os países do mundo. O Brasil não pode ficar para trás. Nós temos que estar sempre update, como chamam as pessoas da área, que é para estarmos acompanhando essa modernidade. E quando você, com o seu programa, é capaz de juntar as pessoas, os empreendedores, criar esse momento de contato, você faz muito bem para o Brasil dentro desse novo projeto que o Brasil precisa. Parabéns a você e a todos os empresários aí dessa imensa região do Nudoeste do Estado de São Paulo e a todos aqueles que no Brasil e no exterior acompanham o seu programa. Muito obrigado. Nós agradecemos, professor Eduardo Coelho e nós estávamos aqui conversando antes de entrarmos na gravação, Eduardo. Eu trabalhei no SEBRAE por mais de uma década, então eu sou um eterno empreendedor. Não é, Eduardo? É isso. Um eterno empreendedor. Ficou no sangue. Ficou no sangue. E professor também. E professor também. É isso. Marabéns e muito obrigado, viu? Nós agradecemos, professor Eduardo Coelho. Bom, pessoal, hoje eu tive a honra em entrevistar, dar um bate-papo muito agradável e de muito conteúdo com o professor Eduardo Coelho, que foi reitor da PUC de Campinas e também diretor-geral da Metrocamp, Faculdades Integradas Metropolitanas de Campinas, foi secretário de obras do município de Campinas e atualmente é membro do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Campinas. E para você, então, que nos acompanhou, o nosso muito obrigado e até o próximo programa. e até o próximo programa.